Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no centro de Carapicuíba, né? Vim fazer a visitinha aqui a minha cunhada e aproveitei para entrar aqui na horta da uma colega nossa, a Sueli, que cultiva essas hortaliças fresquinhas. Gente, olha só que lindo! Tudo fresquinho, cultivo orgânico. Vamos dar uma voltinha aqui para vocês verem que legal é a horta da nossa amiga. Olha, essa aqui é alface crespa. Olha só que linda a horta dela, gente! Bastante espaço para plantar. Vamos entrar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhadinha aqui. Isso aqui tudo é salsa. É uma delícia, viu pessoal? De comer assim, diretamente assim da horta, tudo fresquinho. É maravilhoso! Olha, ainda tem bastante canteiro aqui para plantar. Ela não quer aparecer aqui no vídeo. Queria filmar, mas ela não quer aparecer. Está com vergonha. Né, Sueli? Aqui tem mais alface. Você vê que já apareceu essa horta? Já apareceu até no... Qual canal da televisão? Na Rede Vida? Ah, que legal, viu? Olha só que coisa linda, gente! Muita gente viu na Rede Vida, né? Olha, mais alface aqui. Tem muita alface lá no canto, gente. Olha que coisa mais linda! Eu adoro, viu? Ali é plantação nova. Tudo novo ali? É. Tem o que lá para plantar? Olha, alface, couve, né? Alface crespa, alface americana e alface crespa. Olha aí, couve. Lá mais no fundo eu estou vendo espinafre. É couve lá no cantinho? Lá, aquela parte lá embaixo. Olha, legal, viu? Muita cebolinha. Tem rúcula. Temos rúcula ali. Não poderia deixar passar batido. Um pé de jabuticaba lá na frente. Vocês sabem que eu adoro jabuticaba. Aqui daqui acho que mais um mês e pouquinho eu tenho. Já começa a produção, né? Que variedade de jabuticaba aquela ali? Porque tem muita jabuticaba no chão que eu estou vendo. Essa é a graúda. Graúda? Você sabe a variedade ou não? Não sei. Olha só que coisa linda, gente. Aquela jabuticabeira ali já tem bastante tempo, né? Já. Pelo tronco dela que eu estou olhando lá, já tem uns 50 anos beirando por aí. Não, não. Tem menos? Isso não, tem menos. Não tem uns 20 anos. Olha o tamanho do quintal aqui, da plantação dela. Ela cuida tudo sozinha. Queria mostrar ela para vocês, mas ela não quer aparecer no vídeo. Aparece só um pouquinho para o pessoal te conhecer. Ai, muito lindo, viu? Amei sua horta. Agora, né pessoal, como eu estou passando aqui de passagem, que eu vim visitar a minha cunhada, agora eu vou fazer a minha comprinha aqui básica, de verdura fresquinha, para me levar para casa. A horta aqui da nossa amiga Sueli, fica aqui em Carapicuíba. Ela acabou de dizer que pode estar atendendo o dia todo aqui. E vocês podem vir, quem quiser morar aqui na região, né? Quiser comparecer aqui na horta dela, para comprar as coisas fresquinhas. Tudo orgânico, sem agrotóxico. Muito bom. Adoro. Olha aí pessoal, agora eu estou aqui na barraquinha dela, onde ela vende as verduras aqui, tudo fresquinha. Tem aqui, ó. Couve. Escarola, não é isso? Não, isso aqui não é isso aqui. Espinafre. Aquilo ali? Do lado é agrião, do lado do espinafre é agrião. Agrião. Alface. Lá em cima, escarola. Escarola é isso aqui, né? Não, lá, naquele cantinho lá. Ali. Escarola. Ah, aquela alface ali parece a escarola, porque eu estava confundindo. Alface americana. Isso. Quento. Quento e salsinha do lado. Salsinha. Você faz molho de pimenta também? Eu faço. Olha só, gente. Se eu gostasse de pimenta, eu já ia levar, mas eu não como pimenta. Muito gostoso. Delícia. Muito bom mesmo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau.